O Clube Sport Marítimo O Clube Sport Marítimo esteve na noite da passada sexta-feira na festa de comemoração dos 149 anos da Banda Municipal de Camarolobos. O grupo musical teve a sua fundação em novembro de 1872 sob o nome de Fila Harmónica Recreio dos Lavradores e é conhecida por ser a mais antiga instituição artística em atividade no Conselho de Camarolobos. Esta é uma parceria que perdura há mais de uma década e sempre com o desejo de ambas as partes em mantê-la. Ficou enorme prazer que aqui estou nesta linda festa com uma brilhante atuação da Banda e tive o prazer também de oferecer os três instrumentos, como viram, fazem parte do protocolo que é a direção anterior e esta direção quer continuar a presentear esta Banda. A parceria com o Marítimo continua a ser uma parceria viva entre a Banda Municipal de Camarolobos e a vossa instituição. São já alguns anos que o Marítimo tem contribuído para o crescimento da nossa banda. Portanto, o novo instrumental só nos faz crescer e enriquecer mais a nossa filha harmónica. E é uma grande alegria poder contar com o Marítimo e esperemos contar por muitos e muitos anos. A Câmara de Lobos é um dos municípios com maior presença de sócios e sempatizantes verde-rubros, razão pela qual é do ponto de vista destes dois dirigentes um ponto fundamental para esta colaboração. A seguir ao Funchal será o Conselho que, como as adeptos e fervorosos do Clube Sport Marítimo, recordo-me e falava nisso do antigo peão, onde atrevo-me a dizer que 50% dos presentes eram adeptos aqui do Conselho de Câmara de Lobos, sempre muito fervorosos. E eu, por vezes, até gostava de ir assistir a alguns jogos para sentir aquele calor, aquela emoção que se vivia ali no peão. A Câmara de Lobos é uma terra de maritimistas e uma terra onde nós gostamos de futebol, acima de tudo. E com esta parceria só tem-nos vindo a ajudar, ajudar a crescer. Esta conjugação entre a banda e o marítimo só vem fortalecer. E nós, ao crescermos, juntamente convosco, estamos a dignificar também o nome do Clube Sport Marítimo e o nome da banda municipal Câmara de Lobos. E hoje, mais uma vez, obrigado por estarem presentes, obrigado por nos oferecerem mais 13 instrumentos e, como eu costumo dizer, em dia de aniversário sabe também receber prendas. E este trompete, esta trompe e este plenete só vem enriquecer mais a nossa filharmónica. Para finalizar as comemorações, a banda presenteou em luz de público com uma brilhante atuação, interpretando diversos temas conhecidos.